Gente, a Sarah só pode ser filha do metaforano. Não é possível, cara. Não é possível. O que a Sarah falou agora sobre a Karol Conká, meu, ela só tem a visão dela de jogo, sabe? Ela não tem como eu posso dizer. Como a gente vê a casa cheia de câmeras, a gente pode jogar, tem internet pra trazer pra gente o que a gente na hora não conseguiu ver e depois a gente vai lá e fala porra, ela fez isso aí, é mancado e tal. Ela tá dentro da casa, ela não tem essa visão toda, essa concepção toda. E, gente, a Sarah, ela tem uma visão muito boa de jogo, uma visão muito boa de personalidade. O que a Sarah falou agora pra Juliette é o que realmente a Karol Conká vai tentar fazer. É o que realmente a Karol Conká vai tentar fazer. Se liga, gente, se liga, pega essa visão que eu achei incrível da Sarah. Essa mulher que só pode ser filha do metaforano, não tem outra. Eu acho que a Karol vai mudar d'água pro vinho. Já tá mudando. É, já tá mudando. Olha, ó. Ela já tá alertando o jogo que a Karol Conká vai fazer. A Karol Conká vai fazer exatamente esse jogo. Mudar d'água pro vinho. Da maléfica, manipuladora, assediadora, xenofóbica, para agora a Karol Conká boazinha. Que vai ajudar, que já falou mal do Negudi, já foi falsa, né? Ela falou uma coisa e depois disse pra Juliette, que foi Negudi, que tinha falado pelas costas. Mas ela vai querer pagar de boazinha no grupo. Meu, a Karol Conká realmente parece aqueles vilões de desenho animado. Mano, mano, não é possível, cara. Essa mulher é igualzinha os vilões de desenho animado. Quando não pode contra eles, se alia a eles pra depois trair eles. Só que a Sarah já tá, ó, um passo à frente da Karol Conká. E já tá alertando o Brasil todo. O Brasil todo agora já sabe que a Karol Conká será capaz de manipular a sua personalidade pra querer manipular o resultado do jogo. Porém, o Brasil acho que não perdoa. O pessoal não vai esquecer o que ela fez já na casa. Ela vai ter que assumir as consequências de seus atos e suas palavras. Se inscreva aí no canal pra gente chegar a 105 mil inscritos antes, né? Do dia 20. Compartilha o vídeo. Deixa o like pra ajudar aí. Tamo junto, gente. Comenta aí embaixo se vocês acham que a Sarah falou se tá certo ou tá errado. Comenta aí embaixo. Dá aquela força. Tamo junto.